Tá certo, certíssimo, apesar de que eu também não tô certo de ficar correndo assim. Os dois estão errados. No final das contas. É isso aí, galera. Finalzinho do vídeo. E acontece essa parada aí, mas tá bom. Acontece. É o risco que se tem de se correr. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.